Professores da Rede Municipal e Estadual de Passo Fundo e Região podem se inscrever para participar de uma disciplina especial oferecida de graça aqui pela UPF, pelo Programa de Pós-Graduação em História. As inscrições terminam amanhã e para a gente entender como é que vão funcionar essas aulas, nós convidamos aqui o professor Marcos Gerard, que é professor do Programa de Pós-Graduação em História. Professor, seja bem-vindo ao PFTV. Que assuntos vão ser discutidos nesta disciplina especial? Olá, agradeço. A disciplina tratará de vários temas, mas basicamente dois. Metodologias de ensino e de pesquisa em História e também nas áreas afins, aquelas áreas próximas, ligadas à História. Por que a universidade, professor, entendeu como importante oferecer essa disciplina para os educadores de escolas públicas de toda a região? São vários os motivos, mas dois se destacam. O primeiro é que existe ainda um certo distanciamento entre a universidade, as escolas, entre os professores das universidades e os professores, os profissionais que trabalham nas escolas. Então, um dos objetivos do curso é diminuir esse distanciamento, é aproximar esses profissionais. Já que o senhor nos disse aí que entre os temas está a pesquisa, é uma boa forma também de incentivar os professores a se dedicarem mais à pesquisa em História, professor? Exato. Esse é o segundo motivo, que é promover, proporcionar uma educação ou uma formação continuada dos professores, tanto daqueles formados em História, quanto daqueles formados em outras áreas, que têm um interesse na pesquisa histórica. Quantos professores vão ministrar essa disciplina? Seremos quatro professores. Dois que coordenam a disciplina, eu e a professora Gisele Zanotto, e como convidados, o professor Adelar Heisfeld e a professora Ironita Machado. A duração, professor, desta disciplina? Será de um semestre, ou seja, aulas todas as semanas, e aulas teóricas e também práticas, com visitas, visitas de estudo, visitas a lugares de memória da cidade, e também a espaços onde a disciplina acontecerá. Uma noite por semana, professor, a ideia é que ela seja ministrada à noite? Sim, exato, uma noite. As inscrições terminam amanhã, então os professores interessados devem fazer o quê? Eles podem procurar a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História, ou a Central de Atendimento ao Aluno da UPF, trazer seus documentos pessoais e solicitar a sua inscrição. Vale a pena reforçar, não é, professor, que é uma disciplina especial oferecida de forma gratuita, então não haverá custos a estes professores. Exato, é uma disciplina gratuita que o programa oferece com a intenção de aproximar-se dos profissionais que atuam nas escolas. Qualificação e atualização são palavras que precisam fazer parte da rotina de um professor, seja ele de escola pública, particular, de uma universidade. Exato, chamamos isso de formação continuada, formação que acontece durante toda a vida profissional dos professores. São quantas vagas, professor, ao todo para essa disciplina? São 30 vagas. Perfeito, só amanhã para a inscrição. Professor, muito obrigada. A gente reforça aqui, então, as inscrições até amanhã. Tem o telefone 3316-8339, uma referência aí para você buscar outras informações. Professor Marcos, obrigada, bom trabalho, viu? Obrigada. Também agradeço.